e fala pessoal beleza mais um vídeo para o canal e hoje pessoal vou estar ensinando aí como você está mudando o estilo das notificações da tela de bloqueio de seu dispositivo pessoal sei que não gosta muito aqui desse estilo aqui ó e notificações essa barra aqui a sua tela de bloqueio e quer estar mudando o estilo das notificações mas não sabe como vou ensinar aqui um passo a passo bem simples pessoal bom pessoal estou usando aqui o jogo sem prime e para você estar mudando o estilo das notificações da tela de bloqueio você vem aqui nas configurações aqui em configurações pessoal você vai estar procurando aí por tela de bloqueio clica na opção tela de bloqueio aqui em tela de bloqueio pessoal você vai estar descendo até a opção aqui de notificações pode ver que ela está ativa então você dá um clique em cima do nome de notificações clicou no nome de notificações pessoal ele vai estar aqui dando a opções aqui para você estar configurando aí as notificações da tela de bloqueio aqui pessoal é você pode estar ativando aqui a opção e somente ícone de notificação no caso ela vai ficar deste jeito aqui ó você ativando ela ela vai ficar só esses ícones indo vocês podem ver está acessando aqui a nossa tela de bloqueio aqui pessoal vai ficar só os ícones para você estar acessando a notificação você dá um clique em cima ele vai estar aí mostrando as notificações aí de seu dispositivo bom pessoal é basicamente isso espero ter ajudado se você gostou do vídeo deixa o like tamo junto tamo junto e até a próxima